O gabinete é bastante focalizado naquilo que quer, e está cumprido direitinho isso. Foi tratando de instalar as bibliotecas escolares em todas as escolas, foi tratando de arranjar gente que está no terreno e que vai dando apoio ao funcionamento dessas escolas, faz aponte entre o gabinete, essas escolas e os outros parceiros. Nós estamos a ver as bibliotecas a transformarem-se em espaços de aprendizagem, espaços de apoio às escolas onde estão integradas, espaços de criatividade, espaços de liberdade. Os alunos gostam de ir para as bibliotecas. O gabinete também tem uma coisa fantástica. Tenta sempre dar-nos todo o apoio possível na oção documental como em termos de formação. Nós somos as pessoas em Portugal que sabemos mais de bibliotecas escolares. Isso porquê? Porque o gabinete tenta-nos manter atualizados e a par das transformações que a própria sociedade vai tendo. Estamos a falar do digital. Vivemos hoje numa sociedade digital e as bibliotecas também têm que acompanhar essa transformação. Tem outra coisa que me agrada particularmente na minha tarefa, é que nós não andamos aqui sem saber exatamente o que queremos. Nós medimos os impactos que esperamos das bibliotecas. Temos um regime de avaliação de bibliotecas que é uma coisa fantástica. Nós definimos os impactos e as pessoas bibliotecárias no terreno tratam de medir os impactos das bibliotecas. Estamos a fazer leitores, não estamos a fazer leitores, estamos a fazer bons utilizadores de informação. As bibliotecas estão a apoiar as escolas, os professores, as atividades curriculares como devem ser. Nada é deixado à toa. O que é a metadata? Legenda Adriana Zanotto